Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Sissi Tapaué, eu vou fazer o vídeo abrindo caixa Tapaué, segunda semana do vitrine 7, isso, já está quase terminando o vitrine 7, aproveitando se você nunca chegou aqui no canal, eu sou Sissi, sou consultora da Tapaué aqui em Minas Gerais, Timóteo Minas Gerais, e se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, aperte o sininho para notificações de todos os vídeos que eu vou fazendo aqui, atualizando você, gente, olha, muito obrigada pelo carinho de vocês, acabei fazendo uma prévia do abrindo caixa, era ao vivo, o vídeo não ficou muito legal, eu vou fazer agora aqui gravado, preste atenção gente, nós estamos já quase finalizando já o vitrine 7, pois é, e o Jó chegou para mim a segunda semana do vitrine 7, olha, brinde de atividade, tigela maravilhosa, a tigela maravilhosa está vindo no pedido mínimo, todo consultor que mandar pedido nessa vitrine 7, pedido mínimo, vai conquistar essa tigela maravilhosa translúcida, está vendo, ela é muito boa, por quê? você consegue visualizar o alimento que está aqui, ela é lisinha por dentro, está fosca aqui na lateral, essa lista aqui para você colocar, né, o alimento até aqui, bacana, deixar ele até aqui, aqui em cima pode deixar um pouquinho de água, o alfeijão, por exemplo, cozido, você deixa muita água azeda, você fica muito tempo na geladeira, sem água vai durar muito mais tempo, e resumindo a história, translúcido, você consegue visualizar, isso é excelente, a tigela maravilhosa é a primeira fabricação da Tapaué, foi, 75 anos atrás, americana, produto americano, produto, né, Tapaué, ó, que bacana, tigela maravilhosa, hermética e estanque, olha que perfeita, perfeição, muito linda, né, é assim? é, porque você pode deixar de cabeça para baixo, porque nada aqui vai vazar, vai ficar tudo fechadinho, perfeitamente protegido por essa cúpula, a tigela maravilhosa da Tapaué, linda demais, e está disponível, está disponível, tá bom? preço bem bacaninha, vou colocar no site na Shopee, lembrando que eu tenho um site de vendas e produtos, né, minha pronta entrega, não são tudo que está lá, né, às vezes eu coloco algum produto, sai, renovo, e pronto, essa vai para lá, e também, o que que foi, gente, o princípio de atividade maior foi a microcluse oval, gente, que linda, ela em policarbonato, olha aqui, essa aqui é a tampa, a tampa translúcida, linda demais, né, linda, gente, é policarbonato, Tapaué tem vidro também, tem, Refract Wear, só que essa aqui não, essa aqui é policarbonato, vai a microondas, vai a freezer, muito linda, essa aqui é a tampa, e vou mostrar ela agora completa com a base, a sobretampa, a sobretampa hermética estanque, olha aqui, charme, está disponível? Claro, está disponível, né, está disponível por enquanto, e envio para todo o Brasil, como eu falei, posso enviá-la para você, que é toda aqui fosca, que você pode passar, né, a colher aqui, que bom, que é policarbonato, alto, alta resistência, né, não quebra, mas arranha, se você não cuidar, muito linda, eu ainda estou encantada, tá, estou pensando se eu vou vender essa ou não, porque eu não tenho nenhuma dessa, mas é muito linda, eu queria ficar, aí você vai, olha que linda, vai servir a mesa, vai levar qualquer, olha que linda, é uma peça assim, especial, gente, é uma peça, nem todos, né, não tem para venda, entendeu? Então, é uma peça específica, linda, é da Tapoé, é, e pronto, falei com vocês, a tampa vale com uma bandeja também, né, por isso que eu mostrei ela sozinha aqui, e a outra, a hermética estanque, para você, né, colocar na geladeira, claro que no micro-ondas, no freezer também, no micro-ondas, você vai deixar a tampa aberta, né, para você aquecer o alimento, mas na geladeira, pode ficar tudo fechado no freezer também. Fiz alguns pedidos do vitrine, o afeto da hora, vou mostrar para vocês, inclusive, essa tigela visual, que é 50ml, lembra um pouco a redondinha, mas não é, né, a peça aqui também é só de geladeira, ela é hermética estanque, muito linda, esse rosé, muito linda, toda brilhante, por dentro, por fora, ela é fosca, e eu peguei para outra entrega, porque eu achei um charme, ela mesma cor da Refri Box, gente, Refri Box 400ml, olha aqui, Refri Box está no vitrine, 7, no final do vitrine está, R$19,90, o mesmo tom, olha que charme, Refri Box 400ml, produto que vai à geladeira também, quadrada, fácil para você armazenar, você pode colocar, ó, presunto e moçarela, lindo, pode colocar guardanapo entre eles, para não dar aquele suorzinho, né, facilita, mas não precisa, pode, olha que linda, pode colocar aqui direto o presunto e moçarela aqui direto, só que o presunto, principalmente, solta uma aguinha, né, se você colocar aí em camadas e guardanapo no meio, ó, com o tapoé, vai durar até, pois é, bom, olha o slogan, com o tapoé, vai durar até, pois é, isso aqui eu tenho duas disponíveis já, e as cores que são, né, que vem no vitrine, são esses três tons aqui, ó, aqui ó, peraí, vou mostrar para vocês, aqui vem no vitrine, são esses três tons aqui, ó, parece o mesmo, né, mas não é, tá, gente, não é o mesmo tom, esse aqui é o meio lilás, esse aqui é o rosa, esse aqui é o rosê, tá vendo, é o meio lilás, quase o tom sobre tom, quase o degradê, vou mostrar para vocês aqui, vou deixá-los aqui, e vou mostrar para vocês os dois tons, que parecem iguais, mais, mas não são, olha aqui, ó, olha aqui, tá vendo aqui, consegue ver a diferença melhor, tá vendo, lilás, rosê, esses três estão no vitrine 7, por enquanto, né, o R$19,90, o R$19,90, por enquanto, cabe na bolsa, cabe em qualquer cantinho, quadradinha, muito linda, prática, resistente, é produto de geladeira da Tapoé, peguei essas, vou mostrar para vocês também, peguei, peguei para cliente, lá no vitrine, gente, essas duas peças aqui, ó, essa aqui, vou até olhar o nome dela aqui, que não é boba, vou conferir para vocês, claro que a Basic Line 5 litros, né, não tem mexida, né, Basic Line 5 litros, no vitrine 7, ela não está na promoção, lá no vitrine 8, está cheio de Basic Line linda, na promoção, olha, festa de Basic Line, pronto, nós estamos no 7, vamos focar aqui, ó, essa aqui é a, deixa eu ver o nome, refri, ah, refri box também, tem, é só que é maior, ah, é legal, refri box também, claro, mesmo tamanho, olha só, mas ela tem um detalhe diferente, né, a refri box comum, essa pequenininha, ela não tem esse desenho aqui não, essa parte aqui não, né, aqui ó, não tem, aqui tem, essa aqui é a refri box 750 ml, mesmo tamanho, aqui ó, mesmo a largura, né, altura, viu, ó, e tá no vitrine, não tá na promoção, cliente pediu, ela é de 750 ml, muito bonita, muito bacana também, como falei, pode colocar aqui, mais presunto, mussarela junto, tudo na geladeira, né, muito linda essa festa, pediu, eu obedeci, e peguei também, claro, a Basic Line 10 litros, que não está na promoção, Basic Line 5 litros, não está na promoção no vitrine 7, né, ela pediu esse tom, ela queria essa cor específica, ela é um pouco translúcida, a tampa branca, tá vendo, 5 litros rosa, produto pra você armazenar, gente, vou falar, quem não conhece, cliente, pode colocar aqui frutas, hortaliças, bolos, pode colocar pães, tá, em cima da mesa, é uma peça que entra um pouquinho de ar, por ser quadrada, né, as redondas são, da Hermédica e Stank, as quadradas entram um pouco, uma leve abertura de ar, muito pouco, e essa aqui do vitrine 7, não está na promoção, mas no 8, tá, e peguei também, gente, essa tamper caixa, floral, farinha, tamanho da caixa, tamper caixa, 2,4 litros, linda também, muito show, espero que a imagem fique legal pra vocês, que a gente tenta, a gente trabalha aqui, eu trabalho aqui com o celular, né, então, espero que tenha ficando legal, que vocês tenham gostado, ó, esse aqui também é pronta entrega, tá no vitrine, tá no vitrine, na promoção, vitrine 7, gente, tem que aproveitar as promoções, porque promoção de um vitrine pro outro muda completamente, como a Refri Box vai mudar, não tá na promoção no 8, no 8 tá redondinha, tá bom? E, gente, peguei a jarra, de jarra que está na promoção, no Outlet do vitrine 7, jarra 2 litros, jarra Colors, é esse tom lido, a jarra Colors, é a hermete que é estranho, esse botãozinho que você aperta, e ela vai, né, você aperta pra segurar a água, o suco, batida, vitamina de abacate, que não vai, né, oxidar rápido, ela é toda lisa, olha que linda, olha que linda, pra quem não conhece, linda essa jarra, muito linda, né, o rosê, o tom de rosê, a rosa queimado, o cinza, a tampa cinza, isso que tudo solta, gente, são três peças aqui a tampa, uma, duas e três, todas elas soltam pra você higienizar, tá, aqui, você aperta, ela sobe aqui, ó, o ar, tá vendo? Aí ela fixa, isso aqui não é silicone, é um plástico, né, mais maleável, claro, mas não chega a ser um silicone, não, é um plástico mais resistente, e aqui o botãozinho, e ela, dois litros, linda demais, opa, fica aí linda, se você já tá vendida, olha que linda, viu? Tá na vitrine, na promoção, uma jarra muito bonita, que também compensa, ela aqui fosca, só por fora, aqui, toda lisa aqui fosca, linda demais, vou colocar aqui, e peguei, gente, olha, porta farofa floral, o porta farofa floral da tampa, vem uma peça maravilhosa, vou mostrar pra vocês, o que, ó, a quantidade de tamanho que ele é, vem com preço excelente, vem com preço excelente, por R$52,90, ele cabe aqui, 500 gramas de farofa, porta farofa floral, linda, aqui, ó, a abertura dele bem bacana, ah, pode armazenar outro alimento, pode também, aqui, ó, a abertura bem bacana, a tampa solta pra você higienizar, vai ficar bonito na sua mesa, pra você servir, a peça, assim, leve, né, até criança pode servir, e, ó, muito lindo, promoção no vitrine 7, porta farofa floral da Tapa Ué, peguei, vamos lá, não vamos correr, ah, tá, tinha kits jeitosos, jeitosinhos na oferta da hora, e tinha um jeitoso, jeitoso, esse lilás no vitrine que não estava na promoção, o cliente queria esse tom, que é um tom lilás, tá vendo, no vitrine tem esse tom aqui, toda fosca, produto de freezer, feijão, cozidos, o que você quiser armazenar no freezer, cabe aqui, tá, sorvete, tá, essa aqui, ela pediu, 800 ml, e pediu também, deixa eu ver pra cá, ah, esse aqui já é do kit, mas veio o kit, gente, veio o kit, que estava na oferta da hora, esse kit aqui, ó, esse kit, de três, dois jeitosinhos e um jeitoso verde mint, esse aqui é da cliente, que ela quer o mesmo tom do jeitoso, né, aqui, ó, o mesmo tom do jeitoso, e esses dois estão disponíveis, esse verde mint e esse vermelho, 400 ml, jeitosinho, e o jeitoso, 800 ml, produto de cheiro maravilhoso, de freezer, tá, muito bacana você ter, peça quadrada, fácil, pra você colocar ali na sua geladeira, fica tudo organizado, perfeito, carnes congeladas, é, alimento congelado, alimento que você vai armazenar, nó, é essencial, é espetacular, jeitoso, jeitosinho, toda essa linha de freezer é excelente. Tem também a tigela maravilhosa, que está no vitrine, essas duas aqui, tigelas maravilhosas, não, essa aqui é tigela, sim, tigela maravilhosa, eu tô tanto tigela, criativa é diferente, gente, ou essa é criativa, né, não, essa não é criativa, não, deixa eu confirmar, a tigela é maravilhosa, não, a tampa aqui é diferenciada, parece a mesma peça, né, eu sempre, não sinto com o fundo, não, a criativa tem a, tem a, ai gente, a criativa tem a abazinha, é maravilhosa mesmo, que coisa, mas que lembra, lembra, e são perfeitas, essa tigela maravilhosa, uma de, deixa eu ver quantos litros, 500 ml, deixa eu ver aqui, essa aqui, 500 ml, não, ela pediu a maior, essa maior não é 500 ml, não, ah tá, um litro, e essa 2,6 litros, 3,6 litros, calma aí, um litro e 2,6, isso mesmo, ó, um litro e 2,6, tá na promoção no vitrine 7, não, mas ela quis, essa cor quis, entendeu? A gente pega o que o cliente quer, já falei, a gente obedece quem tem juízo, quis, peguei pra ela aqui, essas duas tigelas maravilhosas, tigelas maravilhosas da Tapaué, um litro e 2,6 litros, estão no vitrine 7, não estão na promoção, o cliente pediu, gostou da cor, apaixonou e essa cor que ela quer, então peguei, pra ela também, e peguei também, vamos, tá quase acabando o vídeo, gente, mas tem rio, né, o PDA, hum, o PDA, gente, tá na promoção, Eca Tupper, Eca Tupper, de 500 ml, olha, esse tom já conhecido, né, esse grafite muito bonito, e essa cor aqui também, né, a gente fica até na dúvida se já veio, se não veio, só sei que Tapaué, meu filho, a gente fica doido, né, vamos ver aqui, e tem mais um tom ainda que eu não peguei, infelizmente, eu queria tanto que comprasse, né, minha mão, pra me ver, é tipo um lilás, eu acho que eu já vou pegar pra minha pronta entrega dela, o preço promocional desses aqui, eu pedi 500 ml, então eu vi aqui agora, acho que é R$36,90, olha que cor, gente, tem que aproveitar o que tá na promoção, porque depois volta ao preço normal, aí não adianta falar, porque era aquela na promoção, se eu não tiver pronta entrega, não adianta, tá na pronta entrega? Beleza, R$36,90, é a cor Universo Mirtilo e Tulipa, a cor Mirtilo que eu não tenho, Universo e Tulipa, as duas cores, 500 ml, R$36,90, a Mirtilo é linda, é um lilás lindo, queria pegar pra ver, ninguém comprou, vou ver se antes, se acabar o vitrine, eu pego minha pronta entrega, um Eca Tupper linda também, tá? Tá na promoção, gente, vamos comprar, e depois do vitrine 8, essas não estarão na promoção, o preço normal, R$56,90, aí, não adianta chorar. Promoção também, gente, olha, Eca Tupper 1,5 litros, olha, qual o preço delas? R$56,90 cada, olha que lindas, olha isso, grafite, rosa e verde, olha que coisa mais linda, nenhuma delas está na promoção, mas são um charme, olha, gente, todas vendidas e todas lindas, e vamos torcer, né, pra que a gente consiga, né, vender mais, como falando em via pra todo o Brasil, via produtos 100% originais da Tapoé, você ganha Mimo, tá? Eu mando Mimo, mando tudo. Ah, eu tenho o terceiro nível, eu tenho o terceiro nível, peguei também duas tampas, tá, de Tupper Caixas, que clientes queriam, aqui, ó, vende também separados, tá? Tupper Caixas, ó, duas tampas, Tupper Caixa Arroz, a cliente pediu, e tava lá, né, no acessórios da Tapoé, no site, peguei pra cliente também, e o kit maravilhoso, completo, das tigelas, batedeiras e criativas, isso, minha filha, criativa tem uma alça, é porque a tampa da Maravilhosa é a mesma, a tampa é a mesma, tá vendo a tampinha? Eu que não vi a alcinha, por isso, confunde, esse kit aqui, completinho, tá liberado, tá liberado, se tá liberado, sim, pro cliente, vou colocar lá na Shopee, vou fazer agora o vídeo, ah, eu vou fazer o vídeo ali do PDA, o PDA, tá bom? Foca aí, que eu vou continuar esse vídeo, pra vocês, gente, tem vídeo aqui no canal também, do vitrine 8 completo, vou fazer folheando também, vou fazer vídeo, o que eu quero falar com vocês, se eu quero conversar, eu amo falar, né? Ó, se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o, aperte o like, né, dê o like, aperte o sininho, tá? Toda semana tem vídeos novos aqui, lembrando, gente, trabalho com frete reduzido, trabalho na Shopee, faço consórcios, com sócios, tô no Brasil, faço também ação entre amigos, entendeu? Coloca o kit, monta o kit, você compra um nome e muitas vezes são frete grátis também, tá? E tem várias modalidades pra trabalhar, tô aqui na Tapaoe já há um tempinho, fazendo, né, vídeo pra você no canal, o canal tá cheio de vídeos aí antigos, dê um like, já deu? Comente o que você achou, vou fazer o PDA, vou fazer o vídeo do PDA, a cor tá muito bonita, diferente, né? E tem disponível pra vocês mais Tapaoe, o kit completinho, vou lançar lá na Shopee, você pode pagar parcelado lá também, ou então comigo aqui no cartão, parcelo também. Aquele abraço e fique ligadinho porque vai ter mais vídeo no canal e vai ter agora o vídeo já já dos PDAs da Tapaoe. Dê um like e aquele abraço, Deus guarda a vida de vocês, tá? Muito obrigada, vão ser fortes, vão manter fortes e firmes, muitas vezes a gente fica, vou dar, ó, vou falar. Muitas vezes a gente fica, né, na nossa vida, no nosso correria, a gente vai amadurecendo cada ano, a gente tem que melhorar, né, a mente tem que melhorar, a gente tem que aprender coisas novas, viver coisas novas, coisas boas, que vai te acrescentar na vida. E nem muitas vezes, quando você vive assim, você vê que você achava que era uma coisa, você é um aprendiz, né? Você não sabe de nada, a gente não sabe de nada, pra tudo, em tudo a gente não sabe de nada, a gente vai aprendendo aos poucos, convivendo e amadurecendo. Então, isso requer, né, muitas vezes a gente requer o pensamento que a gente fica assim, nossa, né, por que isso, por que aquilo, ai, vamos parar, não vamos parar, gente, vamos continuar, vamos ser fortes, corajosos e seguir em frente nas batalhas, porque a gente vive em aflição neste mundo, mas, né, a gente vai vencer, porque o nosso Criador disse que ele venceu e venceu por nós e nós vamos vencer com ele, tá bom? Seja firme e forte, você, seja você, o que você é. E claro, né, que o Criador quer nos moldar, nos transformar em pessoas melhores. E isso vai amadurecendo, muitas vezes dá um arranque, um abaque, a gente, né, fica no altos e baixos e é isso, é pra amadurecer a mente, amadurecer os estilos de vida e os pensamentos, isso vale muito a pena, tá? Amadurecimento vale a pena, dói muitas vezes, né, mas vale a pena. Fique na graça de Deus, porque ela é linda e maravilhosa, o Criador ama você. Fique com Yahusha Mashiach. Um beijo e quem que é ele? Jesus Cristo.